Fala Alfredão, fala Jéssica, muito bem, muito bem, tá desenvolvendo a parada e fluindo. Não esquece, curte a parada, dá essa moral pra gente, quanto mais curtidas, melhor fica o canal, mais desenvolvimento a gente tem. E eu quero saber de você, o que é que tá achando desse trabalho? Comenta aqui, bota lá nos comentários, eu quero ouvir você, eu quero saber de você como a gente tá desenvolvendo, beleza? Hoje trabalharemos reprodução sexuada das bactérias. Você já deve ter visto outros vídeos anterior, sobre reprodução assexuada. Se não viu, corre lá, assiste e volta pra cá, pra gente continuar com essa aula maravilhosa. Porque de biologia, o Bilbil sabe, roda a vinheta. Aí galera, hoje, reprodução sexuada, você deve lembrar, assexuada caracteriza-se por não apresentar troca de material genético. Obviamente, sexuada, troca de material genético. Deu pra entender a parada? E essa troca ocorre de três formas, ou pode ocorrer de três formas. A primeira, chamada de conjugação, onde eu tenho um verbo transitivo indireto, nada a ver, aqui não é português não. Olha pra cá, presta atenção. A conjugação caracteriza-se por quê? Por eu ter uma bactéria que a gente vai chamar de F+, vai funcionar como se fosse o macho da relação. Enquanto que o F-, seria a fêmea da relação, beleza? Esse carinha aqui, F+, note que ele tem uma estrutura chamada de plasmídeo. Lembra das aulas anteriores, plasmídeo? Então, tá aqui o plasmídeo. Qual é a função do plasmídeo? O plasmídeo, ele pode ou não conter informações importantes pra bactéria. Mas lembre-se, é um material genético, sim. Então, se eu pego esse cara e duplico ele, a bactéria F+, transfere para F-, observe que ocorre a formação da estrutura denominada PILI, ou ponte citoplasmática. Beleza isso? Tranquilo? Esse carinha aqui é transferido, o plasmídeo, é transferido pela ponte citoplasmática para a bactéria F-, observe que ao final a bactéria F-, que não tinha esse plasmídeo, agora tem. Então, ocorreu troca de material genético entre elas. Mole, né? Facinho. Então, eu tenho certeza que agora, conjugação pra você, é uma parada fácil, simples e objetiva. Por quê? Aqui, o Bilbil sabe. Se inscreve no canal, dá o teu comentário, curte aqui e desenvolve esse trabalho junto com a GE. Até a próxima e por hoje, é um K, é um B, é um Osso. Caboço!